Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda Ela Onda 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 Ela É aqui Você que sempre foi Não me diga que não foi Não vai querer desandar Onda 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 Foi somente Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda 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 É possível, você está sim Você que sempre foi, não me diga que não foi Não vai querer se samba Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda Ela Onda 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 Onda